Olá pessoal, sou o professor Vinícius Silva e esse é o projeto de 100 dicas Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Joga a vinheta! Bom pessoal, sou professor de Física aqui do Estratégia Concursos, estou aqui desde o concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2013 e nesse projeto de 100 dicas eu estou incumbido aqui de passar 8 dicas para vocês e essa é a última dica, dica de número 8, na Polícia Rodoviária Federal a gente tem a minha matéria de física e lá na Polícia Federal no cargo de Papiloscopista Policial Federal também tem a matéria de física e esse assunto de hoje, que é a óptica geométrica, se adequa tanto a um cargo como a outro então você que está se preparando para eles, não deixe de ficar ligado deixa logo o teu like aí, para ajudar o nosso canal a crescer e também não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ativa as notificações para você ficar ligado em todas as dicas desse projeto e de tantos outros que a gente promove no nosso canal do Youtube vai ser um prazer ter você como nosso aluno, beleza? Vamos para a tela! A dica de hoje é de óptica pessoal e dentro da óptica, o assunto que eu vou trabalhar com vocês é a refração refração da luz que é o fenômeno óptico que ocorre com a luz quando ela passa de um meio para outro ou seja, para ter refração da luz tem que ter mudança de meio de propagação, tá legal? tem que ter mudança de meio de propagação para a gente ter refração da luz aqui no caso dessa questão, a luz está passando de um meio cujo índice de refração é N1 para um meio cujo índice de refração é N2 tomar cuidado que toda vida que tem refração tem um pouquinho de reflexão aqui nessa figura, você tem o raio incidente esse aqui, tem aqui um raio que é o raio refletido e você tem aqui um raio que é o raio refratado, beleza? só que essa reflexão aqui ela é mínima, tá pessoal? ela é um percentual muito pequeno de reflexão o percentual maior mesmo é de refração ou seja, passagem da luz de um meio para o outro esse desvio que ocorre aqui com a luz que você está percebendo, ou seja, ela está se aproximando dessa reta normal, ocorre porque o índice de refração 2 é maior do que o 1 porque se fosse o índice de refração 2 menor do que o 1 o que ocorreria seria um afastamento dessa reta normal, ela ficaria assim ela se afastaria da reta normal o raio refletido, tá bom? mas não é o caso aqui o índice de refração 2 é maior do que o 1 portanto haverá uma aproximação da luz refratada, beleza? vamos dar uma olhada então ele diz assim, a figura apresentada ilustra a situação em que um raio de luz monocromática incide na fronteira entre dois meios dielétricos diferentes sendo parte desse raio refratada e outra parte refletida lembrando que a predominância aí é de refração reflexão é bem mínima os índices de refração dos meios dielétricos são N2 igual a 1,5 e o N1 igual a 1 portanto o N2 é maior do que o N1 a gente diz que o índice que o meio 2 é mais refringente do que o meio 1 a luz se propaga mais dificilmente no meio 2 do que no meio 1 considerando essas informações julgue o item subsequente a velocidade de propagação da onda refletida é a mesma da onda incidente olha só pessoal na reflexão e na refração eu tenho alguns elementos que você tem que ficar ligado que mudam ou que não mudam e esses elementos da ondulatória e da óptica que esse fenômeno é um fenômeno óptico e ondulatório ao mesmo tempo que é a reflexão e a refração então dentro dessa temática o que é que a gente tem? a gente tem a velocidade o comprimento de onda e a frequência que são as características ondulatórias da luz coloca na tela velocidade comprimento de onda e frequência pessoal na reflexão da luz olha lá na reflexão da luz qual desses aqui muda? gente nenhum muda a velocidade continua sendo v o λ continua sendo λ e a frequência continua sendo f ou seja não há mudanças nesses valores quando ocorre reflexão por outro lado quando ocorre refração aí tem que tomar cuidado por quê? porque gente tanto a velocidade como o comprimento de onda eles dependem do meio o v e o λ dependem do meio de propagação e você está vendo que havendo refração há uma mudança de meio logo vai mudar a velocidade vai que era v1 vai passar a ser v2 o λ que era λ1 o comprimento de onda vai passar a ser comprimento 2 e o f não muda gente por que o f não muda? porque f só depende da fonte só depende da fonte e o que é que ele está falando na afirmativa? vamos lá considerando essas informações julgue o item subsequente a velocidade de propagação da onda refletida é a mesma da onda incidente está aqui a velocidade é a mesma porque não mudou de meio portanto o item está corretíssimo galerinha então pessoal fica ligado nas características quando ocorre reflexão não muda nem velocidade nem comprimento de onda nem tampouco a frequência a frequência só muda se mudar a fonte geradora daquela onda e isso não ocorre nem na refração na refração o que vai mudar é a velocidade a de propagação e por sua vez o comprimento de onda a frequência permanece inalterada na refração pessoal também pode ocorrer o desvio da luz que foi o que você viu aqui mas tem uma situação em que não ocorre desvio da luz coloca lá na tela para a gente verificar quando é que não ocorre desvio da luz professor? quando a incidência é perpendicular quando a luz incide aqui ó perpendicularmente a superfície ela passa para o outro lado sem sofrer desvios não era o caso aqui dessa questão ela sofreu um pequeno desvio porque a incidência foi uma incidência oblíqua beleza? gente essa foi a nossa dica número 8 questãozinha de óptica geométrica eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto a gente encerra aqui as questões de física do nosso projeto sem dicas questões da Pé para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal do nosso projeto Obrigado.